Fala aí Batera, tudo beleza? Como é que tá aí os treinos, os estudos? Tô aqui pegando uma ideia que eu passei para um aluno meu aqui É uma frase que eu tirei do Matheus Rodrigues O mate, né? Do Batucano com Mate É uma ideia bem legal que eu passei para ele E também já criei aqui algumas coisas em cima da ideia Isso aqui é para a estrutura, se quiser baixar já sabe Vai no site do canal, o www.vivobateria.com.br Lembrando que isso aqui é o meu canal secundário, hein? Onde eu passo algumas coisas que eu tô aqui estudando Vamos lá! A ideia é bem simples, ó É um rulo que vai ter aqui uma sequência de tripleses Fica assim, ó Começa com rulo Esse aqui é o rulo de 6, para quem não sabe, né? Direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda É o rulo mais usado pelas baterias É o queridinho, ó Depois vem direita forte Dois bumbos Fica aqui, ó E tá em setino, né? Quem não conhece aí de divisão Seis toques por tempo Depois sai aqui fazendo as três notas Duas com as mãos E um com o bumbo E a de esquerda Finalzinho vai ser Um sozinho E um com o prato Fica assim a frase, ó Três Quatro Pra quem tem dificuldade pra pegar rápido Ó, bem lento, ó Aí segue Três e quatro e um, dois, três Três e quatro e um, dois, três Três e quatro e um, dois, três Depois você faz as orquestrações Passa pros tambores É isso aqui, cara E aí E aí E aí E aí